Olá, o Cidadania começa agora uma nova fase, um novo horário, mas sempre com o propósito de refletir e discutir temas do nosso cotidiano e também com mais serviços aos cidadãos. Hoje nós vamos falar sobre a ressocialização dos apenados, sobre um projeto que tem um nome muito sugestivo de Baú de Histórias, sobre previdência social e ativismo nas redes sociais que também estão na nossa pauta. O que vem depois da prisão? Que perspectivas que pode ter alguém após cumprir a sua pena? Seria diferente se houvesse uma atividade efetiva no período de confinamento? Essas e outras questões, a partir de agora com os nossos convidados aqui no estúdio, nós estamos recebendo o juiz da primeira vara de execuções criminais, Alexandre Souza Costa Pacheco, e a presidente da Fundação de Apoio ao Egresso do Sistema Penitenciário, Tânia Sporleder de Souza. Muito prazer em recebê-los aqui no Cidadania hoje. Prazer é nosso. O que existe após, depois da prisão então, doutor Alexandre? Olha, Maria Helena e telespectadores, na verdade existe assim uma perspectiva não muito boa para os nossos egressos do sistema prisional, até porque normalmente os nossos presos, as pessoas que estão privadas da sua liberdade, são indivíduos que já que ao longo da sua vida foram privadas de todas as ações estatais, privadas de saúde, de educação, talvez até de um emprego decente, viveram em situação de miséria social. Esse é o padrão do nosso preso. E também durante o encarceramento, durante o cumprimento da pena, o Estado, por diversos fatores, principalmente por deficiências econômicas, não tem condições de investir em profissionais que pudessem dar um tratamento penal digno a esses presos. Nós não temos hoje a humanização do cumprimento da pena. Os presos são esquecidos pelo Estado, pela sociedade, que muitas vezes lava as mãos, eles ficam em esmasmorras cumprindo as suas penas e chega um dia que esse preso tem que sair e vai retornar para a sociedade. Aí a pergunta, como é que a gente pode fazer? Se até aquele momento muito pouco se fez. Então essa perspectiva, ela é muito pessimista, do ponto de vista, pelo menos daquilo que o Estado propõe, daquilo que a sociedade também propõe aos presos. É uma situação complicada e já nesse viés, acho louvável, por exemplo, o trabalho da FAESP. Pois é, isso que a gente já é ingressando e passando, né, Tânia? A dona Tânia tem feito um excelente trabalho à frente da fundação. E pegando o seu gancho, doutor, então, quais são as possibilidades que o trabalho da FAESP acena? Pois é, a FAESP, Fundação de Apoio ao Egresso e ao Sistema Penitenciário, foi criada em 1997, justamente prevendo esse tipo de coisa de atendimento melhor e também acompanhá-los aqueles egressos, ou seja, aquele que está em liberdade condicional e liberdade total. Porque realmente, dentro do sistema prisional, há muito que vem essa história deteriorando até a própria pessoa como ser humano, porque as condições onde está o preso, realmente ele só pode ficar vingativo, triste, doente, não é? E se destruindo, se autodestruindo. Que acompanhamento é esse, Tânia? Então, esse acompanhamento é o seguinte, nós dividimos a FAESP, a instituição, em áreas para receber melhor este egresso. E então, quais são as áreas que são distribuídas na FAESP? É a área da educação, a área da saúde, a área do psicossocial, do trabalho. E, principalmente, também, o plantão de atendimento, que ali é a alma da FAESP, porque ali o egresso chega, é entrevistado e ele coloca toda a sua situação como pessoa, o que cometeu, que crime, que delito ele cometeu, como é a família, qual é a sua capacitação e o que ele espera, em que necessidades ele está pretendendo, então, buscar. Doutor Alexandre, o senhor concorda com que muitas vezes, muitas pessoas entre a população falam que quando vai para um presídio, como o Presídio Central, ou mesmo a PEC, já não tem mais chances de recuperação quando um indivíduo vai para lá? Em parte, a gente concorda, porque a gente sempre pensa, e vai a lição da Dona Maria, que foi a fundadora do patronato, que, na verdade, não há presos irrecuperáveis. Talvez haja métodos inadequados, o que a Dona Maria nos ensinou. Então, é claro que hoje o Estado, pela sua missão, ele permitiu que as facções tomassem conta do sistema prisional. Então, hoje, a segurança do sistema, ele é mantido por causa dos acordos entre as facções. Cada um respeitando o seu espaço, o sistema fica de pé. Então, esse é um grave problema, onde o Estado não entra, as facções tomam conta e aí os mecanismos oficiais de controle, até de reinserção social do preso, ele fica dificultado. Então, o preso entra dentro de uma cadeia, dentro de uma penitenciária, ele já começa a dever para a facção. E o que nós, como sociedade, poderíamos propor? Existem possibilidades? Que possibilidades? O senhor acredita nela? Não, acredito sim. O que eu acho importante é que a sociedade se despide de qualquer preconceito contra presos, até porque muitos presos somente ficaram nessa condição por uma falta de estrutura, às vezes por um momento de fraqueza da sua vida pessoal. Nem todos são criminosos de carteirinha ou criminosos profissionais. Nós temos perfis de presos que, muitas vezes, até por um episódio de uso de drogas na sua vida, acabou cometendo pequenos delitos e acabou ingressando no sistema prisional. Alguns presos, quando a gente detecta que o indivíduo é um viciado, quer dizer, ele é um usuário de drogas, só por isso cometeu delitos, esse indivíduo nós temos que tirar do sistema prisional, porque ele precisa de tratamento de saúde. E na execução criminal, nós temos o nosso assistente social, que a gente faz um trabalho em parceria, em conjunto, ele atua nessa linha de frente, ele procura instituições para internação, para tratamento de dependência química, e um ou outro a gente consegue recuperar. E muitas vezes esses dependentes são presos que depois retornam até o cartório da execução criminal para conversar conosco. E nos dão retorno. A gente tem, às vezes, a fotografia dele antes, no auge da drogadição do crack, por exemplo, já a pessoa está completamente, assim, magra, está fisicamente frágil, e depois aquela pessoa retorna com um sorriso no rosto. Isso, assim, é muito gratificante para quem trabalha nessa área. É claro que a gente não consegue atender a demanda de todos, mas vale a pena se conseguir salvar um ou outro, já está valendo a pena o nosso trabalho. Convido a vocês agora para a gente... Porque o Cidadania foi às ruas para saber o que as pessoas pensam sobre essas possibilidades de ressocialização dos presos e também o trabalho que pode ser feito durante esse confinamento. Vamos ver. Nas nossas penitenciárias, acho que não tem condições, né? Sai dali, pior. Nem trabalhando, então. Eu acho que algum benefício que ele poderia prestar para a população seria esse trabalhar. Já vi em horrores de lugares onde eu trabalhei, que, tipo, eles puxam as fichas e... Ai, não pode... Ai, não vamos pegar porque é ex-presidiário e vai dar problema. Toda pessoa que produz algo, ela se sente humana, né? Ela se sente útil para alguma coisa. E a pessoa em confinamento, primeiro, eu acho que ela deveria trabalhar e depois também se profissionalizar. A partir do momento que sair de dentro do presídio, né? Ela ter, pelo menos, uma primeira oportunidade de se reintegrar à sociedade. Isso não é reintegração nenhuma, né? Eu acho que tudo tem que começar antes, quando ele entra no sistema prisional. Por quê? Porque tem que ser tratado com respeito, com dignidade, que eles não têm. Então, eles ficam tão revoltados que eu acho impossível, após eles terem algum respeito, algum... Acho que a principal questão é se cumprir a legislação, que é dar direitos a essas pessoas. Antes, durante o cumprimento da pena, eles têm que ter acesso aos direitos deles. E depois também. Isso tudo está previsto em legislação e não é cumprido antes e nem depois. Então, antes, nem durante, nem depois. Então, o que vai se esperar? Não se espera nada, então não se consegue nada. Está aí a opinião da população. Eu queria ver um comentário de vocês. O que é que acham? Eu acho que a população está bem consciente disso aí. E é o que a gente nota quando nós acompanhamos e quando recebemos o egresso, que ele, quando ele é acompanhado, ele é atendido, ele resolve, vai tentando resolver a sua situação. Então, o que acontece? Ele se torna mais ele. E, então, isso aí é uma coisa boa, porque ele vai, quando ele chega lá, ele vai vencendo aquelas dificuldades. E vai buscando dentro do que ele tem lá dentro, coisa assim, colocando coisas melhores na sua vida. Buscando trabalho, fazendo com que a sua própria família seja entendida por ambos, por ele e por a família também, não é? Buscando também esse apoio. Então, a gente vê uma coisa muito boa de crescimento interior deles. Doutora Alexandre, existe alguma penitenciária modelo ou que a gente possa se espelhar assim, olha, esta realmente está recuperando, está tratando melhor aqui no Brasil? Olha, talvez exista sim, talvez exista sim. Agora, no âmbito do Rio Grande do Sul, onde eu tenho mais conhecimento, nós não temos, assim, uma penitenciária modelo de padrão de médio a grande porte. Talvez presídios pequenos se consigam fazer um trabalho decente, porque, no momento, tem superlotação, a gente já não tem nem espaço físico para qualquer tipo de atividade. Aí, a questão de educação, de assistência religiosa, psicológica, jurídica, tudo isso tem um prejuízo. Nós temos, por exemplo, a penitenciária de Arroio dos Rartos, que é uma penitenciária nova, com pouco mais de 12 meses de funcionamento. Até hoje, não existe uma unidade básica de saúde dentro da penitenciária. Então, isso, pelo menos o que eu penso, é um fato gravíssimo. Nós queremos conversar com o prefeito, sabemos, por exemplo, que o Ministério Público está atuando também nessa linha de frente, mas é algo básico. Para uma penitenciária abrir e começar a funcionar, além dos presos que estarão lá dentro, dos agentes penitenciários, temos que ter alimentação, que é o mínimo, e saúde. Sem saúde, atendimento mínimo, a questão básica da saúde, fica complicado a gente conversar e buscar a recuperação dos presos. Nós tivemos uma situação, foi monitorada pela execução criminal, durante dois anos, nós tínhamos uma estatística que presos, um preso morria a cada três dias no sistema prisional por falta de atendimento médico ou outras causas, mas principalmente derivado de problemas respiratórios. Isso é inadmissível que isso aconteça ainda dentro do sistema prisional, essa quantidade maior de mortes. Hoje, nós conseguimos reduzir, sabe, esse número de óculos. Sim, até com as campanhas, quando tem a campanha de vacinação para a gripe, que tem essas campanhas com vacinação. Exato, a gente tem feito esse trabalho, a questão de saúde, a gente tem cobrado da SUSEP, cobrado do Executivo, porque isso aí é o mínimo que a gente tem que oferecer. Agora, se a gente não tem condições de assistência à saúde, educacional, religiosa, jurídica, social e psicológica, porque, bom, aí nós temos que fechar mesmo. Como é que a FAESP atua junto aos empresários no sentido de receber egressos? Pois é, as empresas, na sociedade em geral, elas têm uma dificuldade, que às vezes eles estão aptos a exercer em determinados trabalhos, mas quando eles vêm, não é, na ficha deles anteriores, ah, tu já fizeste parte, né, do outro mundo, como se diz, né, então eu já não posso, assim, te receber. Então, são poucos. Agora, em 2013... E deixa eu só antecipar um pouquinho, que o nosso tempo está indo, mas e quem pode ser voluntário da FAESP? Qualquer pessoa que queira se doar para que converse dentro das possibilidades junto ao egresso, não é, tanto da área da educação, quanto a área também da psicologia, e quanto aquelas pessoas que quiserem e que sabem olhar o outro, então, a FAESP está de portas abertas. Porque o que nós temos conseguido com eles, dentro dos atendimentos que nós fizemos nesses 17 anos, 86,85% de não reincidência criminal. Então, isso nos leva de que o nosso trabalho, tanto individual quanto em conjunto, hoje à tarde, por exemplo, nós temos uma reunião de grupos, que é o encontro interativo e aprendizagem sucessiva. Ali é desenvolvido um tema onde eles interagem também com o palestrante. E isso é muito bom, isso é enriquecedor. Basta entrar no site da FAESP, eu ligar para lá e tem todas essas informações. Exatamente, tem todas as informações. E isso é que a gente busca. Está o apenado ser acreditado pela FAESP. Doutor Alexandre, só para encerrar, obrigado, mas assim, só para encerrar, o senhor acha que mais FAESPs, então, o que que poderia fazer para a gente poder... Eu acho que assim, é que nós não podemos exigir somente do Estado. Claro que o Estado é o principal responsável pela manutenção dos presos. Mas acho que a sociedade civil organizada também tem a sua participação, até porque nós não temos dois mundos. O mundo que nós vivemos, nós e os presos, é o mesmo. Então, todos nós temos essa responsabilidade. Tá certo. Muito obrigada pela vinda de vocês hoje, pelas todas as informações. E agora a gente faz um breve intervalo e já voltamos aqui com Cidadania. Voltamos com Cidadania e nesta nova fase, o programa, é claro, retorna com novidades. Nós estreamos hoje um espaço de esclarecimento sobre temas bem atuais e com a participação de especialistas. Hoje nós abremos este espaço para questões de previdência social com a advogada Marilinda Marques Fernandes. Então, hoje nós vamos falar sobre o fator previdenciário. O fator previdenciário é algo que causa profunda angústia ao segurado da previdência social brasileira. O fator previdenciário foi criado para quê? Foi criado para reduzir o valor do benefício, fazendo com que as pessoas, segundo a filosofia dominante, se aposentem mais tarde. Porquê? Porque quanto mais novas as pessoas se aposentam, muito embora tenham trabalhado 30 ou 35 anos, se mulher ou se homem, eles vão, quanto mais se aposentarem, vão sofrer um deságio que, no caso das mulheres, quase chega a alcançar os 50% a menos do valor a que teriam direito. Muitas pessoas têm pedido as suas aposentadorias, muito embora saibam que é o fator previdenciário, com a expectativa de que possam mais tarde, se continuem a trabalhar, a vir a se desaposentar. Ora, a desaposentação ainda não é um facto concreto, real, porque está sob apreciação de Supremo. Assim sendo, o que nós temos de concreto é um fator previdenciário atroz, redutor e que coloca o benefício do aposentado em patamares, beirando quase o salário mínimo. Está-se a discutir muito no Congresso, e isso tem gerado uma certa confusão na sociedade, que foi aprovada no Congresso a fórmula 85-95 e que com essa fórmula nós acabaríamos com o fator previdenciário. Ora, primeiro, ser aprovado no Congresso não significa que está em vigor. Segundo, temos que nós, a sociedade brasileira, você que está, a telespectador que está assistindo, temos que nos colocar e dizer é bom o fator previdenciário? Não, o fator previdenciário é injusto e acaba por reduzir o benefício, como acabei de dizer. E por outro lado, a fórmula 85-95, será que ela vai repor a justeza do benefício, o valor real do benefício? Não. Ele também vai ser, vai implicar com que a pessoa tenha que trabalhar mais e só se possa aposentar. Desde que a mulher tenha contribuído 30 anos e o somatório do tempo de serviço de contribuição com a idade prefassa 85. E para o caso do homem, 35 anos de contribuição e com a idade 95. Está na pauta, está na ordem do dia, está em discussão. Por favor, se mobilize, pense, reflita. E por que não? Pressione o Congresso, pressione as instâncias políticas e legislativas para que a aposentadoria no Brasil seja integral, independentemente de fator previdenciário ou de qualquer outro tipo de fórmula. E agora, mudando de assunto, 56 escolas serão contempladas com o projeto Baú de Histórias, neste primeiro semestre, aqui em Porto Alegre. Quem fala sobre esse assunto, nós estamos recebendo, que vai falar sobre esse projeto, a professora e bibliotecária da Secretaria Municipal da Educação aqui de Porto Alegre, Gianni Zacher. Tudo bem, Gianni? Tudo bem, Marielena. Como é que funciona esse projeto? Ele já é uma nova fase dele? O que que tu estás trazendo? O projeto Baú de Histórias era uma vez, ele está no seu terceiro ano já de existência. Ele iniciou em 2013, foi um projeto piloto que tinha quatro baús de histórias, cada um atendendo a uma região de Porto Alegre. Ele foi uma iniciativa da nossa secretária de Educação, Cressy Yurack. Ela gostaria que houvesse um projeto de leitura específico para atender as instituições de educação infantil conveniadas. De que idade a que idade, assim, a educação? De zero a cinco anos e onze meses, que é a clientela que frequenta a educação infantil. Então, nós temos uma rede hoje de 222 instituições conveniadas à nossa rede municipal de educação. E como é que é feita a escolha dos autores, dos livros? Bom, a nossa preocupação justamente é com a qualidade do texto, da ilustração e também com a diversificação dos formatos. Então, eu trouxe alguns exemplos. São esses dois aqui que tu trouxe. Noite de pijama e sapo amarelo de Mário Quintana. Então, a nossa preocupação seria justamente com a qualidade da literatura que nós estamos apresentando às nossas crianças, mas também em função de termos bebês de zero a três anos, nós também precisamos de um formato diferenciado. Então, livros táteis, livros que têm algum movimento, algum som, é importante para a criança que vai fazer o seu primeiro contato com o livro. Então, para ele poder manusear, despertar o seu interesse, a sua atenção, a gente também investe nesses formatos diferenciados. O que se nota do desenvolvimento de uma criança que recebe esses estímulos, principalmente através da literatura? Bom, nós temos observado, através dos relatos das escolas que têm recebido este projeto, é que já na chegada, em função do nome do projeto Baú de Histórias Era Uma Vez, este nome foi escolhido por remeter a criança ao mundo do fantástico, do imaginário, do mistério. Então, o baú já desperta atenção quando chega na escola. Nós até temos um vídeo disponível para quem quiser ver, no YouTube, que mostra o baú chegando na escola. Então, por seu formato, por suas cores, ele já chama atenção. A criança que tem acesso à leitura, que tem acesso ao livro na primeira infância, certamente ela tem uma maior possibilidade de se tornar futuramente um jovem, um adulto leitor. E a leitura, a gente observa que tem tido grande influência na mudança de vida das pessoas. Então, quem lê tem mais possibilidades, tem uma visão de mundo diferenciada. A leitura é importante para isso. Então, oportunizando a criança a ter esse primeiro contato, a gente acredita que está investindo na formação do leitor. Claro. Eu queria dizer que o bacana desse projeto é que ele é levado com bibliotecárias, e que muitas vezes, tem muitos pais, e eu gostaria que você ajudasse nesse sentido, que livros oferecer para crianças? Porque se tem uma criança de dois, três anos, mas que histórias, que livros, o que se pode falar assim, que apelos que esses livros podem trazer à criança? Bom, atualmente nós temos disponível no mercado uma diversidade de títulos e de formas de livros. Então, na verdade, os pais precisam oferecer para a criança o livro. E mais do que isso... Não interessa se ele é só colorido, só para colorir, se ele tem mais texto, se o pai vai ler, a mãe vai ler alguma... Como Secretaria de Educação, nós primamos pela qualidade literária. Então, nós temos uma preocupação maior com a qualidade do texto. Nós temos um cuidado especial em selecionar autores gaúchos. Nós temos excelentes autores gaúchos que escrevem para a criança, ilustradores. Então, a gente dá prioridade para os nossos escritores, ilustradores gaúchos e brasileiros. Mas também não limitamos esta escolha a outros tipos de obras. Só tendo um cuidado de não oferecer um livro de baixa qualidade, porque isso também poderia influenciar no aprendizado da criança. Mas o mais importante de tudo é o pai, a mãe, a avó, o tio dedicar o seu tempo para a leitura com a criança. O baú de histórias, ele oportuniza... Na primeira semana que ele fica na escola, ele fica durante 15 dias. Na primeira semana é feito um trabalho pedagógico em sala de aula. E na segunda semana a criança leva por empréstimo para a sua casa para ter um momento de leitura em família, para fortalecer os vínculos afetivos com os pais, com os irmãos. Então, o momento de leitura é um momento de reforçar esses laços de afeto. E está funcionando muito bem. O que está nos retornando de resultado, além do número de crianças que já foi atendido por esse projeto, é que a família se envolve na leitura. Então, isso está sendo um benefício, não só para o nosso aluno, mas também para a sua família. E a outra etapa, a próxima etapa agora para finalizar? Nós estamos, então, agora no final do semestre, encerrando. Serão 56 escolas neste semestre atendidas, mais ou menos 2 mil crianças. E quando esse baú retorna, é feito todo um controle de dados, uma avaliação. Então, juntamente com o baú vai um caderno, onde os professores fazem um relato e uma avaliação do projeto. E nós fazemos toda uma tabulação quantitativa e qualitativa para validar esses dados. E no segundo semestre, retomamos o projeto para atender a mais 56 escolas. Então, este ano, nossa previsão é de fechar o ciclo do baú com 104 escolas atendidas. E isto vai dar mais de 8 mil crianças e famílias contempladas. Que maravilha. Jane, muito obrigada pela tua vinda. Parabéns aí pelo projeto de sucesso, mas ainda que essas crianças, né? Consigo, voltem lendo muito e conhecendo muito da literatura, que é muito bom. E falando de história, todo mundo tem uma história para contar. Tem um desafio para enfrentar, tem um sonho para realizar. E cada um de nós, é claro, defende as suas ideias, o seu espaço neste mundo. Nós agora vamos acompanhar algumas histórias ao longo dos nossos programas. E hoje nós começamos com um consultor para a sociedade da informação. O Marcelo Branco, que é um dos grandes batalhadores do marco civil da internet. Eu sou um profissional de tecnologia e o que me mobiliza hoje é compreender as transformações sociais que estão acontecendo a partir da internet, a partir da cultura digital e da cultura hacker. Quer dizer, a influência que isso tem nos movimentos sociais, nos novos movimentos sociais e na desestruturação das velhas estruturas. Quer dizer, a internet veio para bagunçar o coreto das velhas estruturas, das velhas mídias, das estruturas de poder estatal. E a gente tem que construir novas estruturas de relacionamento a partir dos paradigmas criados pela internet. É isso que me mobiliza. Minha militância, minha profissão sempre trabalha com essa lógica. compreender essa nova dinâmica social das redes que surgiram a partir da revolução digital que está recém começando. Na verdade, as ferramentas são virtuais. Agora, a vida das pessoas das redes são vidas reais, nas ruas. A gente acompanhou em junho de 2013 as manifestações no Brasil, que tem acontecido no mundo inteiro. Então, não foram manifestações virtuais. Usaram as ferramentas virtuais, mas milhares, milhões de pessoas foram às ruas. Então, acho que as pessoas, sim, hoje, principalmente a nova geração, já vive nesse novo cenário. Quem não vive nesse novo cenário são as instituições. Então, existe um fosso entre as formas de participação institucionais dos estados republicanos modernos, entre aspas, e as formas de participação típicas de uma geração atual, dessa geração do século XXI. Então, esse fosso faz com que não exista canais de participação nem de diálogo entre essa geração digital e as instituições republicanas, que muitos de nós lutamos, alguns morreram, para fortalecer esse tipo de democracia, mas que, infelizmente, hoje, não nos representa mais. Tá aí. Dado o recado do Marcelo Branco, o Cidadania termina agora. Amanhã tem mais. Até lá. Legenda Adriana Zanotto